Fala galera, aqui que está falando NETIC para trazer para vocês galera, Mãe que só um vídeo aqui de Só Caminho 2018, e agora a Copa do Mundo aqui com vocês, galera já fiz meu amistoso ali ó, então eu pedi de deixar vocês, dejo o like para vocês aí para apoiar aqui essa série, também segue aí nas redes sociais ó, tá tudo aí na descrição, também não se esquece de se inscrever no canal, galera, no último vídeo ali eu postei para vocês, só um amistoso ali, foi uma estrela aqui do nosso time, eu já queria também conhecer o nosso time, foi aqui ó, contra a equipa da França Linhares, a gente foi muito mal ali, perdemos ali de 3 a 1 ali para o time deles, também ó, foi um jogo aqui também contra a equipa aqui do Pais de Galas, mas esse jogo aqui ó, foi também para testar nosso time, e também galera, eu nem atrazei também mais um amistoso aí para vocês, então eu joguei logo essa amistosa aqui, testando nosso time, fiz algumas convocações, vou mostrar para vocês, dica aí do inscrito que deu dica, e aqui ó, a gente vai estrear contra a Bélgica aí, e depois tem um jogo aqui contra o Panamá, e por último contra a Tunísia galera, bora tentar passar pela essa primeira fase, mas primeiramente aqui ó, bora fixar o nosso elenco, mostrar aqui para vocês no meu time galera, aqui ó, esse é o time que eu estou, mas deixa eu botar aqui ó, o time principal, esse aqui é o time principal, eu convoquei 3 jogadores para o nosso time, foi esse forte aqui ó, depois de sugestão ali de Renato Chaves aí, sugeriu para eu convocar ele, disse que é um goleiro muito bom, e tá aí galera, melhor aqui do que Hart ali, nosso goleiro que pegou banca aqui para o nosso goleiro, mas deixa eu ver aqui ó, uma opção, quem sabe ele for ruim, a gente coloca ali Hart, mas o inscrito diz que ele é muito bom ali, Renato Chaves, então para tirar ele também, tem aqui uma dica aqui do inscrito também aqui ó, deixa eu botar aqui para vocês, fica ali ó, qual que é a tática galera, ele deu uma dica ali para botar aqui a tática aqui, e ele disse que é muito bom ali, que foi Daniel Barbosa ali, valeu, bora ver se vai dar certo aqui na Copa, eu botei ela ali contra a equipe aqui ó, do país de galera aqui, a gente ficou ali no empate, mas eu botei o time reserva, botei o time reserva ali contra eles, e aqui eu gostei os grupos aí do campeonato, bora tentar passar galera, pela essa primeira fase, e também ó, vai ter só a equipe forte aí nos demais grupos também, então também me esqueci aqui de mostrar para vocês aqui, os demais aqui que eu convoquei, eu convoquei também galera, esse Milner aqui, que joga na equipe do Liverpool, chama ele porque eu estava precisando aqui ó, de lateral, e ele é bom aqui ó, que faz duas funções, faz que ele também, faz direita, e também eu convoquei, cadê deixa eu ver, eu acho que eu acho que o nome dele aqui ó, esse, não cadê, é esse aqui ó, esse Deppi, esse Foster aqui ó, Fabinho Deppi aqui ó, que eu convoquei também é um volante, eu estava precisando de um volante, então eu gosto de jogar com dois volantes, e convoquei aqui mais um, a gente tem aí, dois volantes, é quatro volantes aqui, ao total aqui do nosso time, então deixa eu dar uma organizada aqui, no nosso time reserva, pronto ó, totalmente aqui organizado, na hora que a gente estreia bem aí, o jogo, então deixa eu organizar também aqui ó, o Force Capitão, Cannelli, é Cannelli, com um batedor de pênalti dele, olha aqui ó, vai ser nosso, batedor de faltas, eu não sei, bora ver que vai ser melhor, se você souber, qual desse aqui ó, bate melhor falta aí, deixa aí sugestões, deixa eu ver aqui ó, tem conta aqui de, não dá pra gente ver aqui a habilidade dele, então deixa aí sugestões aí, de qual desse aqui é melhor pra bater falta, esse aqui é uma ação de cantos aqui, com o Lalana galera, não, vou deixar com o Stulled aqui ó, que ele tem, ele é um pouco mais baixo aí, do que os demais jogadores, a graça de jogadas aqui, é, vou deixar ali com o Lalana galera, pronto, esse vai ser um esquema aí ó, para de estrear ali contra a seleção aí da Pélgica, bora tentar estrear bem time, bora tentar aqui, começar aqui com o pé direito aqui, a Copa do Mundo aí, sem ganhar pra eles galera, provavelmente, a gente já está classificado, mas também não vou me superestimar aí ó, o Panamá também ali, a seleção da Tunísia, bora ver aqui ó, vai ter jogo ali ó, Rússia ali, contra a Arábia Saudita ali, estreia aqui ó, abertura aí, da Copa do Mundo, bora ver quem vai começar bem aqui, com o pé direito, e deu Rússia ali ó, 2 a 0 ali para a seleção da Rússia ali, com o Sega Vitória também estreou aqui ó, foi ontem, não foi, não, é hoje galera, não, foi ontem, foi, foi ontem aqui ó, que a Rússia aí, estreou contra a Arábia Saudita, então, e ela também vai ter os demais jogos, bora ver que o próximo jogo aqui vai ter, só ver se vai ter algum jogo da gente, vai ter aqui ó, Egito contra o Uruguai aqui, estreia também, deu Egito, 2 a 0 ali para a seleção do Egito, e aqui ó, um resultado chocando aqui ó, o Uruguai ali perde aí para a seleção ali do Egito, estreia bem aí, o Egito contra o Uruguai, então bora ver o próximo jogo aqui ó, vai ter aqui ó, Portugal, jogam lá, jogam aqui ó, Portugal contra a seleção da Espanha, e nossa, empate ali, empate aqui ó, esse empate, então, é as duas favoritas do campeonato, então, vai passar as duas aí, com 7 pontos né, 7 pontos aí no campeonato, se vencer os dois jogos que vai ter aí próximos também, bora ver o próximo jogo aqui ó, tem aqui também, seleção do Irão né, é Irã né, é Irã, contra a seleção ali do Marrocos, deu a seleção do Marrocos ali ó, 2 a 0 contra a seleção ali do Irão, bora aqui rapidão aqui ó, França contra o Pará-Peru ali, deu França galera, 4 a 0 ali na seleção do Peru, também tem aqui a Argentina, contra a seleção da Irlandia, nossa 5 a 1 ali contra a seleção da Irlandia, Messi ó, ali ali, corrida ali de, artilheira aqui do campeonato ali ó, já começou aqui, já bem demais aqui, deixa eu ver aqui ó, tá ali com 3 jogos, nossa, Ferretric isso aí, no primeiro jogo, França aqui também ó, já tem ali também mais o segundo jogo né, é o segundo jogo aqui ó, a Austrália ali contra a Dinamarca ali também, então bora pular aqui rapidão aqui, que eu quero ir pro nosso jogo galera, se não, se não ele vai ficar aqui, atrasado aqui, muito aqui, o vídeo vai ficar muito grande, deixa eu sair pulando aqui rapidão aqui ó, ali ó, Brasil, contra a Suíça, ele deu 3 a 1, 3 a 2 ali, contra a seleção da Suíça ali, o Brasil, consegue ali, para nos estrear aqui com os 3 pontos, também aqui ó, tem um jogo aqui da seleção da Alemanha, nossa, 3 a 0 ali na seleção do México ali, deixa eu pular aqui ó, para a gente, identar, costa aí que ele contra a Sérvia, 1 a 1, no empate também aqui, estrear deles aí, tem aqui ó, também jogo aqui, que usa aqui ó, Suécia ali contra a seleção da Coreia ali, deixa eu ver pulando aqui ó, nossa, teve ali agora o nosso Tingle, finalmente chegou no nosso jogo, já ali escalei com vocês também, já fiz a formação, agora não sei a Tática, a Tática aqui ó, aliás, a Tática ele deu, só não deu a formação ali, o escrito, eu vou jogar aqui assim, fechado, então, bora ver se vai dar certo, se não der certo, a gente vai algumas mudanças, galera, então, bora pro jogo ali como tem, deixa eu ver aqui ó, tá em dúvida aqui, na defesa, eu tava precisando botar aqui ó, Milner aqui, jogar aqui desse Walker aqui, não sei se seria uma boa, eu sei que esse, esse Milner é muito bom galera, no Liverpool, quando eu tava lá de jogar mal, também alguns jogos, não, bora esterar ali com ele, bora ver se ele vai fazer, uma ótima partida aí, contra a seleção da Bélgica, eles vão jogar ali de vermelho, a gente vai de branco, de bola, tenta esterar aqui, pela essa Copa do Mundo aí, com o pé direito ali ó, ganhando aí, para a seleção aí da Bélgica, e esse lá, vamos que vamos encontrar, a seleção aí da Bélgica aqui ó, tentar já esterar aqui, com esse pé direito ó, a gente tá precisando disso, a gente, na esterar ali do Amistoso, a gente perdeu, empatamos o segundo João, mas tem um lance ali para a gente, olha o toque para o meio, sobrou, pode ser, fica nas mãos, do goleiro ali ó, cortou ali, que faz uma ótima defesa aí, na partida, já começou aqui bem, começamos ali, tomando a iniciativa da partida, mas tem um lance ali também para eles, Milner, na bola, cruzamento, tudo tá lá dentro, Lukaku ali faz, 1x0, olha o para a seleção da Bélgica aqui, a gente começou bem, mas agora ali, eles tomam a vantagem, tá ali, com 1x0 no placar, a gente tá bem lá, só não estamos conseguindo ali, finalizar perfeitamente no gol, mas tem um contra-ataque dele, ali abriu para ele, ele vai chutar, pode ser o de um, empate lá dentro, vamos time, bora aqui tentar, tomar vantagem aqui nesse jogo, a gente tem time, a gente tem time aqui, para ganhar e para a seleção da Bélgica, então vamos mostrar, o que a gente veio fazer aqui nesse jogo, é, para acabar o primeiro tempo ali, a gente foi bem, a gente deu 7x8 contra 5, jogo muito equilibrado no primeiro tempo ali, dá para a gente vencer, é um jogo aqui, difícil, mas dá para a gente vencer, tem uma falta ali, no meio campo, amarelo ali, para o nosso, eu não sei em que foi, mas a gente vai ver ali, quem foi, que sofreu aí, aí, sofreu não, que fez a falta ali, e sofreu ali um amarelo, bora ver aqui, vai terminar aqui, é, também esse mesmo ali, ele deu um chute só a mais ali, 7x8 contra 6, equilibrado demais aí, contra a seleção deles, aqui ó, tem ali ali, que fez a falta, sofreu, a gente tá bem, a gente tá bem no jogo, a Milner entrou muito bem aqui, na nossa confocação, só que não tá jogando bem aqui ó, esse, Dani Rossi aqui ó, Dani Rossi ali aqui, não tá jogando bem aí na partida, tomara que ele melhore aí, nesse segundo tempo, e eu vou deixar o mesmo time, eu vou deixar o mesmo tempo, eu sei que Rossi não tá bem, mas ele melhora no segundo tempo, e se não melhorar, a gente muda, então bora deixar assim mesmo, bora ali para esse segundo tempo, bora novamente fazer aqui, um golzinho aí para ser dois, um para a gente, e a gente conseguir aí, essa classificação, vai ver que os jogos aqui ó, tem jogos aí rolando aqui, aí não tá mostrando coisa dos jogos ali, mas tem uns ali para eles ali ó, olha o Cruz, sozinho o time, boa forte, faz uma ótima defesa ali, nossa, nossa zagueira vacila ali, olha ela, nossa zagueira ali ó, deixou totalmente aberta ali, o time deles, mais um lance de Bruyne, novamente nas mãos, nossa, o Leandro Foster, a gente não tá vendo, eu vou tirar aqui ó, esse Ross aqui, Daniel Ross aqui, bora colocar esse Walker, bora colocar esse Walker aqui, vamos dar a delada aqui, com mil né, bora ver se ele pode jogar também ali, bem pela esquerda, o nosso demais jogador está bem, então bora ali para esse, restante desse segundo tempo, a gente tá bem, dá para a gente conseguir aqui, essa vitória ali, pro Tim Ness, tomara que essa substituição, seja muito efetiva ali, para o nosso time, ó, tem mais um lance ali, agora para eles, mais um contra-ataque, posse de bola, muito errada ali ó, nossa defesa, ele tá errando um monte, na defesa, tá errando um monte ali, mais um passo errada, no meu campo, então, tá precisando tirar, esse Henderson, coloca aqui ó, mais um volante, esse, DIP aqui ó, não sei se seria uma boa, que esse Fabian, DIP aqui, mas, não, vou deixar assim mesmo, a gente, eu acho que dá para se descer, eu sei que estão jogando, muito melhor com a gente ali, a gente, eu acho que não tem, muita opção não, só se a gente, coloca aqui ó, mais um atacante, mas o melhor atacante, que a gente tem, já está em campo, então, vou deixar assim, eu vou confiar, que a gente possa ir, melhorar nessa reta final do jogo, então é, não tem o que fazer, bora ali para esse assunto do jogo, tentar, é, só para Dunge, não está jogando bem, ali contra o time deles, tentar o chute da linha, dois homens para a seleção da Bélgica, consegue tomar vantagem, a gente não consegue, nada, a gente não consegue fazer nada, aqui em campo, então, deixa eu ver, meu nosso, meu campo está bem, dele ali, sofreu aquele golzinho ali, e sumiu, então, nossa defesa bem, não sei o que a gente está sofrendo, descontro-ataque, mas, nossa defesa está bem, está jogando bem aqui, não tem muito o que fazer não, vou deixar assim mesmo, eu acho que, só se a gente, aqui ó, botar o time um pouco mais para cima, com dois pontos aqui de lado, nossa time vai ficar um pouco mais aberto, deixa eu ver se, eu vou botar aqui ó, pela lateral, aqui assim, muito bom, vai ter aqui ó, mentalidade variada, quatro, deixa eu ver aqui ó, todo o canto, é, eu deixo aqui todo o canto, e, é, só isso mesmo, deixa assim, bora ali para esse restinho do jogo, nossa, só assim alterações aí, demorou muito aí nos jogos aí, mas beleza, bora ali para esse restinho do jogo, assim, não conseguimos aí nenhum empate, que, perdemos ali para a seleção da Vélgica, mas tem mais um lance ali para eles, olha o top para trás, e final do jogo, o time fica ali, num 2-1 ali para a seleção da Vélgica, e começa aí, esteja com vitória aqui, contra a nossa seleção, agora a gente tem que vencer os dois jogos aí, e torcer para os dois, os outros dois ali, agora só depende da gente, passar para a próxima fase, um jogo bem, mas, não o suficiente, para trazer os três pontos, aí está o jogo, a gente fica ali, na lanterna do campeonato, falta aí, o Tunísia e o Panamá jogar, bora ver como é que vai ficar este jogo, o Panamá ali contra a Tunísia, e tem um empate, galera, já é muito, é bom para a gente, se é bom para a gente ali, a gente pode passar aí, em segundo colocado, mas, segundo colocado, a gente pega uma equipe muito forte, do outro lado, mais um jogo aqui importante, a Polônia ali, contra a seleção do Senegal, deu Polônia ali, mais um jogo aqui importante, ali ó, o Japão contra a Colômbia, e nossa, 5, 5 a 1 ali, contra a seleção aí, do Japão, mais um jogo aqui, ó, a gente tirou aqui, com derrota aqui, a equipe ali do Uruguai, agora pega a Rússia, e bora ver como é que vai estar, aquele dois empates, galera, é o Uruguai, não está bem aqui, nessa Copa aqui, a seleção aí do Uruguai, ó, teve esse jogo aqui, ó, não me esqueci de mostrar ali a vocês, eu vou estar falando rapidão aqui, e o Polônia ali, venceu a seleção aí do Marrocos, fica assim, ó, o Polônia fica na liderança ali, tem aqui os demais times também, ó, dos demais grupos aí, se vocês quiserem ver, o Brasil ali está ali, primeiro colocado, o exterior vencendo, aí está a nossa equipe também, mais um jogo aí, do grupo ali, a seleção ali da Arábia Saudita, contra a seleção do Egito, que, nossa, perdeu, galera, a seleção ali, todo o Egito perde, ainda permanece ali em segundo, com três pontos, mais um jogo aqui, a Espanha ali, contra a seleção ali do Irã, e deu ali a Espanha, novamente o jogo, mais um jogo importante aqui, para ver quem vai passar em primeiro colocado, os dois venceu, dois primeiros jogos, e deu França, galera, todos vão ali para a seleção da França, e em cima ali da seleção da Dinamarca, mais um jogo aqui, seleção ali da Argentina, contra a Nigéria, a nossa seleção da Argentina, está, está metendo um par de todo mundo, galera, mete o 3-0 aí, na seleção ali, que está em terceiro colocado ali, com um pontinho só aí, nessa fase de grupo, nossa seleção brasileira, ele contra a seleção da Sérvia, nossa, empate, a seleção brasileira, empata, 0-0, contra a seleção da Sérvia, da Sérvia, eu acho que não é uma boa não, a seleção brasileira, até vencer desse jogo aí, mas beleza, bora aqui, sair pulando aqui, logo rapidão aqui, para a gente chegar na nossa partida ali, contra a seleção ali do Panamá, beleza, eu acho que ele vai estar próximo, ali também, deixa eu sair pulando aqui, rapidão aqui, para a gente adiantar, beleza, chegou aqui para a gente aqui, a gente tem que vencer, esse jogo aqui, porque a gente está ali, na montessa de vencer, a gente vai a 3 pontos, a gente pode aqui, a gente vai ficar em terceiro, porque com certeza ali, a Bélgica vence, a seleção da Tunis, então, para a oficina, se deve indicar, vencer essa partida, fazer alguma mudança aqui, quando eu terminar o voto, para a gente ir para a partida, só fiz uma mudança mesmo aqui, eu teria que render, se eu coloquei aqui, esse Mangiri, e adiantei aqui, Jones aqui, olha, zagueiro mais joga também, improvisado ali, com o Volant, então, agora deixa ele ir, que ele tem um pouco mais de marcação, e esse Renderson, também tem marcação, mas ele, sobe mais no jogo, então, vou deixar assim, o time, tomara que dê certo ali, também me der formação, vocês viram também, que é um 4, 2, 3, 1, aqui, B aqui, e também, vou ter aqui, em todo o campo, vou ter que colocar em todo o campo, tomara que dê certo, a gente conseguir, arrumar a nossa primeira vitória, a gente vai de branco novamente, ele vai de vermelho aqui, vamos, bora tentar agora, vencer essa partida, e isso lá, vamos nessa aí, tentar agora, que vencer aí, esse jogo aqui, a gente tem que vencer agora, tudo, a gente está pressionado aí, com a torcida também, com a diretora aí, da seleção aí da Inglaterra, então, a gente tem que vencer, mas senão, a gente pode estar de sair daqui, já na primeira fase aqui, não vamos conseguir, passar para as oitavas, tem um lança ali, cruzamento, bora, já começamos muito, ganhos ali, já vai lá na frente, faz um acero ali, contra a seleção do Panamá ali, começamos bem aqui, um chute, um gol ali, contra a seleção deles ali, bom time, a gente está conseguindo aqui, facilmente aqui, esses três pontos, tem um lança ali para eles, no meio, vale, cruzamento, eles conseguem um empate, logo em seguida novamente, nossa, dois jogos aqui, primeiro chute da equipe, e eles conseguem um empate, está mal demais aí, nossa defesa, até mandando ali, não deu muito certo, esse é o problema do final, do primeiro tempo, tem mais um lança ali para a gente, cruzamento ali, dele ali, nossa, fica nas mãos, do goleiro ali, para entender, para entender, nem ver o nome do goleiro deles, direito ali, mas beleza, a gente fica aqui, numa unha, parcialmente contra um, a gente está bem, assim, um chute contra um, mas, a defesa dele está indo muito bem, a gente não está conseguindo, fazer o gol da vitória, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, para melhorar aqui, nosso time, nosso time está bem, nossa, aqui o jogador está bem, Milner também está bem, eu pensei que esse, Dani Rossi não ia jogar bem, mas está aí, melhor aqui, do que, esse Milner, esse Kané, Kané, eu vou tirar, vou colocar aqui agora, esse Fard, ou esse Albeck, galera, Fard e o Albeck, eu vou botar o Albeck, aqui ó, na frente, e, é bom que ele tem mais mobilidade, ele também pode jogar aqui, pelas pontas, é, só essa mudança aí, parcialmente, também a gente tem, ó, o Chamberlain aqui, qualquer momento, a gente pode colocar aí, nesse segundo tempo, então, por ali, para esse segundo tempo, vai tentar agora, fazer o gol da vitória, contra a seleção aí, do Panamá, é, se aproximar, dos 70 minutos de jogo, até o lançar, para a gente ali, Jones, tentando, de longe, que golaço, nossa galera, do meio da rua ali, dois homens contra a seleção aí, do Panamá, Jones, está jogando demais aí, nosso zagueirão aqui, Jones aqui, é o qual, o Jones, olha esse aqui né galera, botei aqui para a frente aqui, tá ali ó, dois gols aí, nossa, até eu estou impressionado, tá ali na zaga ali, dizer que ele é só zagueirão ali, jogando improvisado ali, com o volante, mas não, está dando muito certo ali, faz dois gols aí, na parte de, nós jogando, nossa, só começando aqui, quase que eu me esqueço aqui ó, e fazemos, vou tirar mil né, vou colocar aqui, esse, deixa eu ver aqui ó, esse tripe, é, bota esse tripe aqui ó, tripe né, tripe aqui, na lateral direita, e também, a defesa do meu campo, também eu vou colocar aqui ó, esse, chamberlain, desse que eu vou colocar ele, aqui ó, chamberlain aqui, vamos lá aqui de, Stanley, pronto, bora ali para esse resto do jogo, dois a um ali, contra a seleção do Panamá, mas a gente está parcialmente, passando aí, pela essa primeira fase aqui, dessa fase de grupo, tem mais um lance ali para a gente, olha o Albeca ali, tentando, fazer jogadas ali ó, tá ali ó, ele tem uma habilidade, joga também aqui, para ajudar aqui, nossos dois pontos aqui, do nosso time, vai acabar o jogo, tem mais um lance ali ó, finalzinho do jogo, dele ali, cruzamento, para trás, está lá dentro ali de, três a um ali, contra o Panamá, pô, já dá uma confiança muito grande ali, para nós jogadores ali, na frente aí, da nossa equipe, se ele continuar assim, a gente pode, acho que a gente passou já, a gente já passou aí, para a próxima fase, então bora fazer o nosso próximo jogo aí, que vai ser contra a seleção ali, da Tunísia ali, que vai ser um jogo difícil também, ali bora ver também, como foi o resultado deles ali, contra a Bélgica, aqui ó, está o nosso desempenho, o melhor encabalhado foi Jones ali ó, jogou muito bem, no nosso, zagueiro que virou ali agora, nosso volante principal, agora aí já se titular do nosso time, dele também foi muito bem, nosso jogador aqui ó, se ele tem uma potência certa, entrou muito bem, esse TP aqui, e esse Shambhali, é, não jogou muito tempo, por isso que não teve uma potência muito boa, aí está aí, a gente consegue a vitória, estamos ali em segundo, colocado ali com três pontos, no próximo vídeo, não vai estar prestando muito tempo, aqui não vai dar tempo, a gente trazer o jogo aqui ó, contra a Tunísia, então no próximo vídeo, a gente conclui aqui, essa fase de Europa aqui, que a gente está ali em segundo, colocado galera, então, não sei se a Bélgica vai vencer, ou se a gente, também vai vencer o próximo jogo, então, bora ver o que vai acontecer, nessa próxima rodada, a Bélgica jogou dois jogos aí, venceu contra a gente, e também venceu, contra o Panamá, não foi? contra o Panamá, ou não sei se, é a Tunísia, já fez dois jogos também aqui, ah, então já jogou, não foi a Bélgica aqui, é, já jogou, tem dois jogos, então, deixa eu ver aqui ó, ah, jogou aqui ó, nossa, goleou a Tunísia ali, 5 a 1 ali, para a seleção da Bélgica, então no próximo vídeo, bora fazer esse próximo jogo aqui ó, que vai ser contra a seleção aqui, da Tunísia, e a Bélgica ali, pega a seleção do Panamá galera, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON